Hoje o amar como você, de regência amável O sertão vai virar mar, é o mar virando lama Hoje o amar como você, de regência amável Um dia, eu fui um rio, macia, falha Hoje, sou silêncio Meu leito pelo lama, meu peito chumbo e grono, minhas margens, tristeza Eu era doce, hoje sou amar Minha aldeia mora submersa Dentro de mim Com lágrimas de minério Vou sangrando até o mar Bom, meu nome é Marcelino Souza da Serra Tosta Estou a gente com vontade de saúde Há 17 anos, lá em Cachoeira de Macacu Moro na Cisanga, onde faz parte do Vale do Acreçu O curso foi muito importante Porque nós conseguimos, através da RP, nos acharmos onde estava Com dificuldades, no caso São muito dificultores para a gente A gente pôde também aprender que nós temos o nosso direito Então, através da gente entender que a gente está sendo usado Nós podemos também reivindicar os nossos direitos Então, o curso foi muito proveitoso por isso A gente pôde entender como os nossos direitos são violados E, através disso, nós podemos aprender também sobre as arco-lheiras É onde a gente retratou tudo o que tem se passado em nossa comunidade E podemos bordar isso através das arco-lheiras E hoje as arco-lheiras estão aqui, na Fiocruz É muito gratificante poder trazer a nossa história para este lugar Onde nós bordamos o que a gente tem passado E tentando reivindicar os nossos direitos também Eu fui livre Na margem de cá, eu tive uma escola Um campinho Ouvia os gritos das crianças O trote dos cavalos O apito do trem Na de lá Tive uma praça Uma igreja Um sino E uma noiva Ouvi o canto das lavadeiras As festas de domingo Olho para os lados E não vejo mais ninguém Só restaram cães e bonecas Esperando teimosos Temos que partir Nas minhas dobras Não sobrou um peixe Um sapo Uma cobra Ninguém Para contar a história Hoje quem conta as histórias Foi Viemos de longe Com um salto difícil Eu vim de Campos Coitacaz E correndo atrás De um lugar melhor Para a gente viver Para trabalhar E ali apareceu Aquela terra ali Serra queimada Que nós entramos para lá Então Nós vivíamos bem Foi quando apareceu O projeto da barragem Mas aí Não foi o de bastante Aí essa ponte Caiu É uma ponte pertinho Da minha casa Aonde para mim Fazer um desvio Para mim Um médico Para mim Um supermercado Para mim Até ir na igreja É sete quilômetros e pouco Para sair Uma distância de três metros Dá uma maior volta Para só Para sair do lado Dessa ponte E acontece Essa ponte Ela nos prejudica em tudo Porque nós não podemos Tirar nada Não podemos fazer nada Por causa dessa ponte Acima da minha casa Um pouco Tem uma estrada ruim De buraco Que não dá para se passar Choveu, acabou Quem nunca viu a sorte Pensa que ela não vem E enche a cacimba de mágoa Hoje me abraça forte Troca esse mal Planta um bem Transforma esta lágrima Em água Águas para a vida Não é ponte Águas para a vida Não é ponte Não é ponte